Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é outra que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.